Um homem foi preso por cometer o crime em Aimorés, um policial militar de folga. Ele repassou informações sobre a venda de entorpecentes na localidade conhecida como Morro da Matriz, é assim chamado, né? No local, os militares encontraram o suspeito. Ao realizar a busca pessoal, apreenderam então isso que aparece na imagem aí. R$ 170,00 e dentro do buraco de um tijolo, 124 pedras de craque. O suspeito foi encaminhado para a delegacia junto com o material apreendido, né? É, onde certamente vai responder aí para o tráfico ilícito de entorpecentes, né? É. Fazer o quê? De dinheiro ele paga nem entrada para o advogado. Isso aí, gente, é difícil.